SP-336, porque o menino não pediu pra filmar, sabe? O Diego, ele é autista, ele falou, meu menino, eu sou autista. Ficou pra mim a SP-333, olha aqui, ó. E hoje o dia a gente disse, sim, olha o que eu vou fazer. Tá comendo, muito bom, tá, olha. Ai, ai, ai. Acho que é ali, né, sabe que é ali? Acho que é ali, né? Não, acho que é assim. Tem uma ponte lá, não tem. Nossa, olha a escuridão aqui. Olha a escuridão aqui. Isso aqui é... Cinto de pesca, não é? Lá que a gente quer, né? Aqui a gente mora, não parece. Ai, o menino despegou ali, de dois anos. Então, eu achava que chegava ali, era só virar e pronto. Uma viradinha pra ele crescer. E tá lá pra aquela rua, aquela rua. Guarda lá. Sim. Fizeram a descida. Não fizeram a descida pra lá, não tinha que fazer? É, eles podiam descer uma rua ali, né? Direto pra rodovia. Cidida a Cis. Então, eu quei lá que eu queria aí mesmo. Mas pra lá não era, pra cá não era distrito industrial, né? O Condilhão tá chegando próximo aí. Desça, descida e o Condilhão. Gente, cadê a volta? Pra fazer a volta, não sei o que pode. Estamos passeando sem querer, gente. Tô indo pra Amarilha agora, ó. Cadê o Condilhão? Não tô nem vendo. Tive de longe o Condilhão. Não tá aqui. Parece que não é esse ponto que não. Parece pra cima. Meu Deus, eu vou longe. Antes do Condilhão, que o Diego Alves assim, mostrou a SP, mas você vai cumprir o canal. Olha a SP333, Diego! Mas não tem, né? Isso tá perto. Pois é, né? Não, mas teve mudança nesse carro. Desprende o pacote, segundo ele, tá ali, voltando ali, já voltaram. Né? É. Não, não, não é dentro. Gente, não tô achando, hein? Não tô achando, ó. O motor, cadê o motor, meu Deus? Ai, que coisa chata. Calma, faz umas placas ali. Não, 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 não. Retorna dois quilômetros. Dois quilômetros aí, então. É a desaponte, da desaponte. Vamos lá, Petit. Olha esse SP333, nós estamos aqui nela. Tô nem com o pé do volto, não põe isso aqui. Nossa, eu digo, é... Nossa, está na metade de casa, né? Dois quilômetros. Olha só, olha só aquele carro. O pai não vai enxergando, tá vendo que o carro lá, ó? A água tem que solta. Ele tá indo devagar, ó. Acorrendo. É, eu peguei um retorno agora. Tá muito lenta. Não, foi muito lenta. SP333. Aí, Diego! Acabei vindo aqui, Diego, porque eu amo a vez, sabe? Aí, SP, né? E os pais dele não podem vir aqui. Mas, na verdade, eu vim aqui sem querer, né? E da outra vez que eu vim aqui, sabe por que elas não fomos mais? Retorno. Porque... Porque o carro tava com pouco combustível. Acredita nisso? Retorno logo aos direitos. Vamos sair da SP pra depois entrar, né? Agora, não podemos vir aqui, não. Deixa eu ir aqui, não. Tem que sair com a atividade. Conseguiu, hein? Eu vou seguir. Que lindo, hein? Esse retorno aqui. Tá bonito. E agora? Segue sentido aqui. Aqui, aqui. Que bom que é aqui. Sentido São Paulo. É o sentido Assis. Também que a plaga tá lixo. Eu pensei que era pra gente fazer assim. Eu pensei que ia fazer assim, ó. Passar embaixo da ponte, não é? Bora. Vai passar embaixo da ponte. Não tem como é que fala tudo. É aqui a ponte, é aqui. A ponte. Graças a Deus. Vai pra lá mesmo? Será que é isso? É. Fazer a rotatória. Sentido Assis. Tem que parar. Ué, cadê a chuva? Legal, né? Cadê a chuva? Nossa, aqui vem alguém que tem que parar, né? É. Você viu quando tá quietinho assim? Às vezes é mais perigoso, o pessoal não tão... Olha aqui, um buraco aqui. É pra lá, será? É, ali, ó. Olha ali, ali. Aqui, né? Aqui é verde, né? Aqui é verde, aqui, né? Essa plaga. Aqui, né? Isso. Então, que ali você viu o quê? Carro, vai, carro, vai de lá. Ufa, graças a Deus. Vamos entrar na SP. Mas depois, ó, depois o Wi-Fi, o WhatsApp não passa no meu celular. Tem, ah, tá no meu, né? Ah, tá. O WhatsApp só passa, vem de um dia até um minuto. Tem um pouquinho, deu um e meio. Eu acho que é dois e meia, Pedro. Às vezes tem dois, mando cinco, não é? Dois e meia. Dois e meia. Há um caminho para a canção. Há uma porta que tem que sair. Você não quer lá, para a sua casa, lá, para tomar banho? E... O dia de pra casa, velho. Deixa eu... Deixa eu contar, velho. Tem que comprar o negócio, então, querido. Ah, só troca a bunda de frente. Né? Não. Ah, aqui eu estou em tempo por hora, né? É isso, meu. Então, aqui, ó. Agora eu vou normal. O que eu queria é perdido. Mais uma vez eu vou dizer, olha... Não, SP333, é lá, ó. Rodovia, Rachid, Rachid e Raiz. Rachid e Raiz. Para quem pediu no canal, né? Vai acabar, vai fazer o seguinte, tá vendo? Não foi nada programado, hein, né? Aham. Interessante. Eu sei que aqui é, que mudaram toda a rodovia. Fá um tempo que não veio mais para cá. Não estava livre, você vindo. Não, porque tinha uma seta, saía no Distrito Industrial lá, né? E assim você viu, né? E a outra para cá. Eu não sabia qual que era. Eu achava que ia fazer assim, você não achava? Que ia dar a volta. Que nem ali, ó. Ali eu já... Já fico aquele bolo. Fizemos aquela volta ali. Um fute. Essa aqui, porque o mocinho pediu outro. E o outro mocinho pediu realmente para... Para gravar para ele, entendeu? Aí estava com o combustível no carro, nesse carro aqui. E aí, então... Não podemos ir mais para frente, por isso. Não tem que pôr as bobinas, né? Você vê se estrava aqui não tem pôr as bobinas para uma paria, né? Não tem. Tem que ter nos dois lados, né? Próximo... Próximo aqui é daqui 30 quilômetros. Ixi, você importa. Chegando em Chaporã. Para cima do Banco da Terra. Ele tinha 12 quilômetros. 12 quilômetros. 12 quilômetros por litro. É, eu já. Pouco com 20. Nesse mês, não sei que ele está soltando. Ele gostaria de entrar em conta. Se ele pagasse um seguro desse carro, que é a pista. E a... Não sei se ele tinha 1.600 na boca dele. Não sei se nem se tinha 1.700. Era 1.666, coisa assim. E a franquia, 3 mil e tantos, você acredita nisso? Que absurdo, né? Sim. 3 mil e tantos ganham um pancado no carro. Tem que pagar 3 mil e tantos a mais do que o seguro. Que é 1.666. Nossa, estranha, né? É um salário mínimo de quem trabalha no mercado. Que seguro é esse? Não segura nada. Você tem que pagar de novo, sabia? Ter carro, né? Tem que pagar seguro. Depois tem que pagar... Se tem algum problema, tem que pagar de novo. 3 mil e tantos. 3.600, sei lá quanto. Nossa, é horror. Bastante coisa. Segura não é tão segura, só tranquilo. Não pode estudar não. Se o carro fica com dívida. Não, quando... Paga seguro. Quando o carro bate, alguma coisa, alguém bate na gente, sei lá. Eu sei que... Acontece isso, a gente... Agora, eu não sei quem é que paga. É um franquia, a pessoa... Tipo assim, quem bateu vai ter que pagar. Se você bateu, você vai ter que pagar. Onde é de decorada, já tá chegando. Que é onde a irmã do Guiz já mora, né? É isso? Pode dirigir ontem. Fomos ontem, Marília, que passei no doutor naquele... Meu doutor, marca que eu tô com protusão também nos... Dos dois lados, né? Que horror do meu... Sabe do lado, do lado, dos quadris? Protusão é começo de arno de risco. Ele falou, você tem descaixo também. Mais do lado esquerdo. A gente tem dos dois lados. E é mais a coluna, um monte de coisa. Eu adoro. Eu falei, ei, outro dia de baixo, do outro. Ei, homem, você vai ter que reformar a sua mulher. Ou vai ter que largar a sua mulher. Tá bom, mano. Tá chegando já. Tô a 80, agora eu tô 80 por hora. Tô um pouquinho mais baixinho. Isso serve, dá um pouco de medo, na verdade. Parece que tô devagar, mas tá 80 por hora, ó. E o pé que tá ligado. Vamos pra acelerar, tá doendo o pé mesmo. Será que parou agora? Parou, né? Ô, para. Para, Manoel, minha mão. Pode com a gente ver aqui. Vindo o trecho, vindo o trecho. Pode descarar, então. Acabou.